Olha a abelhinha, isso aqui é um canteiro de experimentos de café, são cafés, café cronado, aqui é a Secretaria de Agricultura, a Emater, ela atende esses municípios aqui, aqui a nossa regional, aqui é chamada de Cone Sul, esses são os municípios, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteira do Oeste, a nossa velhinha. Então, aí eles estão fazendo esse experimento com esse canteiro aqui na calçada, olha que lindo, gente, um canteiro na calçada, com essa espécie de café e tem abelhinhas, olha, muito show. Ainda não tinha passado por aqui, nessa rua, passei próximo, não tinha passado aqui em frente, quase que eu perco essa maravilha. Olha os cachinhos do café, olha que lindo. É um experimento, uns estão floridos, outros já estão com um cafezinho, olha que lindo. Essa é a calçada da Secretaria de Agricultura aqui de Bilhene, né, junto com a Emater, e aí eles estão fazendo esse experimento aqui. Olha que lindo. Então, aqui a gente tem mais pezinhos de café. Olha as flores. Olha, aqui já tem um... Olha, o cafezinho, que lindo. Olha esse aqui. Tem uns que já estão começando a amadurecer. Nossa, que maravilha. Olha quanta flor. Tá, por causa da fumaça, por causa da poeira, então, eles não estão branquinhos, né, estão meio empoeiradinhos. Olha quanta flor que tem ali naquele. Gente, isso é maravilhoso, isso é uma benção, amei isso aqui. Olha. Cadê as abelhinhas se esconderam? Mas tá cheio de abelhinhas por aqui. Olha que lindo. A calçada da Secretaria de Agricultura de Bilhene. Café. 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 E nessa rua aqui, ó. A rua que tem o prédio. Não posso esquecer. A rua que tem o prédio. Aí tem essas árvores com essas bargens. E... Os cafés. Daqui a alguns dias eu volto aqui pra ver como é que tá. Vou ficar observando essa rocinha de café. Muito linda, muito show. E aí. Aqui alioa. E aí. E aí. Obrigado.